Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta em mais um gameplay de Assassin's Creed Black Flag. No último episódio a gente se deu mal e veio parar aqui junto com o Vim. E agora né, ele não foi muito legal, mas vamos lá, vamos atrás dele. Vamos lá, vamos lá. E ele que vai, com sua saúde, dengue. Eita, já pegamos. Vamos esfolar ela. Esse viadinho tá cantando, cara, e eu não sei que ele tá cantando em inglês. Essa porra tá em PPBR. Caraca, moleque. Vai dançar com pescadores e seus peixes, Kenway. Esta ilha é minha. Se te aproximas de mim, te mato, bastardo. Foi tua maldita imaginação que nos fez vir aqui, Kenway. Maldito serei se permitir que tu tomes mais alguma decisão por mim. Não falarás comigo, Vim. Está determinada nesta loucura. Loucura? Não há loucura em lutar para sobreviver. É o que digo. Não desejo te fazer mal, seu tolo. Vamos resolver isto como cavaleiros. Ah, Deus. Estou com uma maldita dor de cabeça devido a tua falação. Fica longe e me deixa viver em paz. Eu ficaria se parasseis de roubar a comida que colho e a água que encontro. Não pararei por nada até que passe. Vem! Enfrenta-me, homem! Ok. Vamos aproveitar e fazer uma sincronização aqui, né? Já que ele nos deu essa opção. Vambora! Atrás do Zé Ruela. Oh, Deus! Essa galera... Esse cara parece que não aprende, cara. Eita! Que parada foi essa, mano? Muito estranho. Eu disse para não me seguir. Oh! Meu Deus, perdeste a cabeça, homem! Uma troca justa por essas espingardas e granadas que achei. Escuta-me, Vane. Poderemos caçar com essas armas. Assim pretendo. Eita, Jesus. Ah, eu tenho que matar o Vane agora. A Isa, não morreste! Toma! Ai, granadinha! Graças sangrentas é só o que restará de ti, Kenley! Ok... Ei, de te abrir todos! Não podes te esconder, Kenley! Ai, caramba! Ele me deu um tiro que foi... Serás mandado ao inferno! Eita, outro desse não vai rolar, não, mano. Não! Fugirás de mim! Vai, vai, vai! Boa, mano! Não podes te esconder, Kenley! Agora ele joga a mão minha! Serás mandado ao... Ok... Esse malandro está me tirando, hein? Contos de fada nos botaram nessa curada, Kenley! E por nada no mundo deixarei... Que me leve para outra! Insista nisso! E acabarei te matando, Vane! Ora, tenta! Tenta, eu insisto! Te vejo chegando, cão! Te vejo claramente! Aqui eu consigo driblar, filhote! Existem meus meios, cara! Vamos lá pegar o... O maledeto! Lá está ele! Só um de nós sairá vivo desta ilha, seu embusteiro! Porque eu é que não navegarei novamente em um mundo amaldiçoado pela tua carranca! Ah... Tá bom! O cara endoidou de vez! Pô, mano! Ei de te abrir todo! Tirou o Dança! Traga os terrestres! Escolta os membros! Ok! Ainda não morreste! Toma! Tratos sangrentos é só o que reparar de que entrem! Somimos aqui... Explode alguns membros! Inverno! Baú com um monte de coisa! Vamos dar uma saqueada aqui! É bom ter uma grana extra! Ainda não morreste! Toma! Não! Fugirás de mim! Ed, te abri todo! Ok! Vai ser difícil pra gente matar ele! Perdão! Fugirás de mim! Mas acho que não vai ser tanto assim! Sobe aqui! Aí, maladeza! Serás mandado ao inferno! Ok! Aqui eu tô seguro! Explode alguns membros! Ainda não morreste! Toma! Aí, ok! Toma, moleque! Ainda não morreste! Toma! Tratos sangrentos é só o que restará de ti, Kenway! Ok! Não pode te esconder, Kenway! Sincronização! Não pode faltar! Explode alguns membros! E agora um assassinato aérico! Peguei, moleque! Seu biltre desgraçado de merda, Veire! Rapazote fraco! Não terminaste metade da merda do trabalho! Mas que inferno! É esta minha recompensa por acreditar na virtude dos homens! Por pensar que um rato de esgoto como tu poderias desenvolver o mínimo de noção de vez em quando! Talvez o Ornigold estivesse certo! Talvez o mundo precise mesmo de homens de ambição para impedir que pessoas como tu possam estragar tudo! Ou talvez tu só! Não tenha os colhões para viveres sem arrependimentos! Não precisas guardar lugar no inferno para mim! Não irei tão cedo! as coisas? Seu biltre desgoto! A memória! Um navio! Bom galera! Terminamos a memória fugido! Roubar uma escuna de pesca sozinho? Bastante engenhoso, capitão. Assim como recuperar meu brigue desse palé. Mais uma vez, agradeço a vós. Esse idiota aqui não durou nem dois meses com o seu navio antes de voltar para Nassau. Aceitou o perdão duas vezes. Tive que aceitar, rapazes. Aquele Rogers ficou de olho em mim desde o início. Segura a língua, Hakan. E agora? Perseguindo a tua fortuna ilusória? Sim, estou perto. Eu soube que o sábio está saindo de Kingston em um navio chamado Princesa. Faz algo mais útil com tua missão, Kenway. Encontra o sábio conosco. Não tenho estômago para vós e seus místicos, Mary. Quero provar uma vida boa. Uma vida fácil. Ninguém honesto tem vida fácil, Edward. E certamente está pedindo por uma que causa maior dor. Ok, já está aqui. Imagine minha surpresa. Vamos iniciar. Novidades, Zadé? O Nefasto aqui trabalha para a Real Companhia Africana. Diga a ele o que me contaste. Não vejo princesa há oito semanas ou mais. O que quer dizer que talvez volte logo? O que mais? Eu achei que o servo aqui pertencesse aos outros homens que vieram perguntar sobre a princesa esta manhã. Então eu disse a ele. Que outros homens? Um marinheiro arrogante de traje comum. E um senhor com uma cicatriz aqui. O que lhe disseram? Apenas que estavam hospedados próximos daqui. Estou ficando cansado de perseguir essas tuas fantasias, Edward. E a tripulação também. Aguente firme, amigo. Estamos chegando perto. Ok. Situação complicou. Encontre Rony Gord Rogers. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Menos um. Menos um. Boa, jogamos saquear o maluco aqui. Sabotamos o sino. Boa, jogamos saquear o maluco aqui. Mais um saque. Mais um saque. Deixa eu ver. Nada aqui ainda. Onde é que vocês estão? Peguei mais um. Vem danada, cadê vocês caras? Onde vocês estão? Achei. Interloper, levanta o alarme! Ok... Onde vocês estão? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Quase. Onde vocês estão? 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 Eu vou virar aqui. Eu vou virar aqui. Ok, estamos seguindo. Vou precisar passar por aqui. Ok, agora eles estão protegidos. Banda de viadinha. Os caras olharam para trás. Não estou na mira deles. Tem uma distância segura. O que você descobriu? A senhora não chegou. O que você descobriu? Vamos lá. Há tantas a seis semanas e, até onde sabemos, o sábio Roberts estava a bordo. Muito bom. Tchau. Pedidas estamos tomando para garantir que o incenso seja recuperado. O Capitão Hornigold enviou alguns de seus melhores homens para capturar o saco. E quanto à localização atual do saco? Estamos à paz? Tá. África? Por Deus! O vento não favorece tal volta. De acordo, grão-mestre. Eu mesmo deveria ter ido. Um de meus galeões negreiros seria mais do que capaz de fazer uma presta jornada. Galeão negreiro? Capitão, já vos pedi que renunciassem a tal conversa. Escapo-me a diferença entre escravizar alguns ou todos os homens. Nosso objetivo é guiar o curso de civilização por inteiro, não é mesmo? Um corpo escravizado inspira uma mi... Estou entrando aqui. Refresque minha memória. Onde na África estamos procurando? Ilha do Príncipe, senhor. Uma pequena ilha. Enviamos dois de nossos melhores homens, Burgess e Cochran. Corsários de céleres, navios e corações resolutos. Edward Kenway! Imagine minha surpresa ao ver teu precioso gralha ancorado aqui. Já ouvisteis tudo que viestes ouvir? Partireis agora para salvar o sábio das nossas garras? Que contrai as varíola, traidor! Tu nos vendeste! Porque encontrei um caminho melhor. Os templários entendem ordem, disciplina, estrutura. Mas jamais compreenderás tais sutilezas. Adeus, velho amigo. Foi-te soldado um dia. Quando lutaste por algo real. Algo além de ti próprio. Ok, vambora. Fui, moleque! Uhul! Eu tenho um sonho! Ele é meu! Um sonho clara! Deus, ele não se acorda! Vambora, moleque! Partiu! Os cara procura... Machonada! E terminamos, galera! Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo. Se possível comentar e compartilhar. Ah! Não é inscrito? Então inscreva-se. Para não perder. Próximos vídeos dessa série. Entre outras. Eu, galera, vou ficando por aqui. Tchau! E até o próximo vídeo!